Esse é o seu ex-tricô, tô aqui com o Favro. Favro, querido, obrigada por eu. Eu chamo de Favro porque eu sou íntima já. Acabei de conhecer, mas eu fico lendo, né? E aí é Favro, né, que as pessoas chamam. É, eu acho que a curiosidade leva à intimidade. Não falar apenas aquilo que é formal, tentar descobrir o outro. Então é uma investigadora. É o Fabrício Carpe Nejar, gente. E eu sei que o nome dele é Carpe Nejar, né? São dois sobrenomes, né? Eu juntei o sobrenome materno e paterno, que foi uma maneira de deixar meus pais casados para todos sempre. E eles são casados ou não? Não são mais. Não, mas pra quê? Eu deixei o trauma com eles, eu criei minha própria invenção. Se eu juntar o nome da minha mãe e do meu pai, ninguém nunca mais fala o meu nome. Qual é? Essa. Minha mãe é mazzocato, meu pai era zitchlag. Aí fica mazzocato zitchlag aí. Nossa! É difícil, né? É uma patrulha essa. É uma patrulha. É nome de ladrão de cavalo. A minha filha tem um nome desse tamanho. Chique, ladrão de cavalo é coisa chique. Me conta o que é essa unha aqui, o que significa esses... Olha que lindo! Eu sempre pinto uma mão, né? Por quê? Foi uma brincadeira que eu fiz com minha ex-mulher, de que ela sempre na hora que ia lavar a louça, ela dizia Ai, lava pra mim, senão vai estragar minha unha. E eu lavava, 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 até que aquilo me estourou, paciência. E eu disse, eu também fiz, não posso lavar. Não posso lavar também. Ela me libertou. E também eu aprendi o quanto que a manicure faz aquilo que o homem não faz, que é escutar até o fim. Escutar sem distorcer, sem resumir, sem apressar, sem julgar. Porque essas conversas hoje em dia são só julgamentos. A pessoa quer, de uma certa forma, definir se a gente tá certo ou errado. A gente não conversa pra saber se tá certo ou errado. Isso basta conversar com a mãe. A mãe que vai dizer sempre que a gente tá certo ou errado, porque é moralismo. E a manicure não tem moralismo. Ela é terapêutica, porque ela apenas escuta. A gente não se sente pressionado. Já tô apaixonada, Zé. Faz como agora? Casa? Eu não vou nunca mais casar na vida. Nunca mais, na minha vida eu casarei. Essa é uma frase romântica. Quem diz que nunca mais vai casar, é o mais romântico dos séries. Nunca mais. Tipo, tu tá testando o destino. Tá comprando uma briga com o impossível. Vem aqui, cai o raio agora. Nunca mais, eu casarei. Aí cai o príncipe encantado no seu colo. Não, mas se a gente conhecesse o príncipe encantado, se a gente conhecesse a princesa encantada, não ia me satisfazer. Porque o que a gente gosta mesmo no amor é do defeito. Da discórdia. É, do estrago. Da descortância, da desobediência. É verdade. Se alguém, se vê aquela mulher idealizada, bater na minha porta, eu não vou reconhecer, nem vou dar bola. Vai ser muito chata. Qual que é a mulher que você gosta? Como que é a mulher que você gosta? Você tá namorando? Tá casado? Não, tô solteira pela primeira vez na minha vida. Olha, gente. É a chance. Depois de... Eu vou namorar um poeta. Dezessete anos. Nativa, eu tô solteiro. Que bom. Coisa boa. Mas eu não faço muita projeção. Eu acho que é justamente isso. Eu gosto de alguém que saiba ser desafiada. E que tenha senso de humor pra perder. E senso de humor pra ganhar. Porque a pior coisa é quando a pessoa não sabe nem rir, né? Daquilo que é patético. Que se leva muito a sério. Sabe? De uma certa forma, começa a competir. Quem se leva muito a sério tá competindo contigo. Isso, isso, isso. Vai desencrandear na inveja ou no ciúme. E tem que se autodepreciar, mas não de uma maneira patológica. Exato. Porque a pessoa que se autodeprecia de maneira patológica não tem paciência. Exato. Ou seja, aquela crítica que a pessoa vai fazer a si mesma pra ficar mais bonita. É. Pra gente entender um pouco mais o que ela pensa, o que ela faz e as suas manias. Quem tem, por exemplo, uma mania de enrolar o cabelo. Aí você acha bonito. Sabe quem defende a sua mania? Ou quem fica batendo o pé? Eu gosto disso. Eu gosto dessa autenticidade. O Acuio mandou perguntar pra você. O Acuio é meu grande amigo astrólogo, arroba Acuio. E? Ele mandou perguntar pra você como que é ser um homem de Vênus. Aí eu acho que é... Por que você é um homem de Vênus? Me conta. Qual é o seu signo? É touro? É. Né? Chutei. Acertou. Sabe? Eu acho que tu tá bem afinada. Sintonizada com o Acuio. O Acuio é meu amor. É. E eu acho que eu tenho essa predisposição de fazer várias coisas ao mesmo tempo. De pensar várias coisas ao mesmo tempo e nunca terminar uma conversa. Eu não quero terminar a conversa. Eu não quero encerrar uma conversa. Ah, mas aí é limita. É colocar limite num negócio que não precisa ter, né? Não, não precisa ter. Eu gosto da simultaneidade. Eu acho que a paternidade teve um impacto na minha vida. Ou seja, tu tá de manhã cedo já pensando o que tu vai colocar na lancheira do teu filho. Ai, que lindo. Tu vai arrumar a mochila dele. Tu vai pensar, será que a roupa vai ficar seca? O uniforme vai ficar seca na semana? Será que tem o uniforme suficiente? Só isso já mobiliza bastante. De repente, tu tá mesmo de uma reunião no programa de TV pensando nisso. Uhum. Ah, será que eu vou ter, eu vou sair pra comprar roupa, eu preciso de roupa, não preciso de roupa, sabe, fazer o super. É, eu acho que a mulher tem esse dom de acumular presságeos, de acumular pensamentos. E não, de uma certa forma, e não fazer propaganda de si mesmo. Porque o homem faz muito isso, né? O homem, de repente, faz um jantar e diz, olha o jantar que eu fiz. E olha pra câmera. Porque é meio uma exceção, ele não gosta de fazer aquilo. É, tipo o cara que transa e no fim vira e fala, você gostou? Ah, horrível. Mas diz, meu, é o que você faz com o mundo. Aguenta, aguenta o silêncio feminino. Não é? Aguenta. Não tem que perguntar se gostou. Você tem que ter sabido se eu gostei. Não, mas eu acho que a gente tem, a gente precisa ser didático no desejo, a gente não é. A gente faz uma espécie de segredo do sexo. O quanto que o sexo é mais bonito quando ele é falado? Quando a gente diz que gosta ou não gosta? Ai, quando é direto, né, gente? Quando não tem enhana. Eu tenho falado muito do enhana ultimamente. Minha mãe fala de enhana. Porque na verdade a gente tá querendo esconder que a gente tá mal. E faz de conta que o outro vai, sabe? Ai, como é enigmático, como é, sabe? Eu não tenho a menor paciência pra jogo mental ou sexual. Não, tu pode ter um jogo, mas o jogo é assim, ó. Ele precisa saber que tu tá participando do jogo. Sim. Não é, não é, tu não tá boicotando ele, só negando ele, ou conspirando contra ele. Tu não quer mostrar que ele tá mal, tu quer ter prazer. Ele é parte disso. E a gente há esse costume de manter, eu acho, uma intriga, uma atmosfera, um suspense, que não tem ajudado o amor. Eu acho super isso. Super. Então eu não vou nada. Sabe, eu acho que a gente precisa ter a boca pra fazer um caminho no corpo. Tudo. A boca serve pra tudo, hein, gente? Fica a dica. Viu, Zé? Você tá usando bem a sua boca? Viu, Zé? Você tá meio na dúvida, né? Você tá meio lerdo. Você tomou seu cafezinho? Tomou? Eu gosto de você lerdo também, Zé. Eu gosto muito, você sabe, né? Sabe. Você escreveu um livro pra sua filha, não foi? Sim. Eu tenho uma filha de 18 anos. Já 18? Quantos anos ela tinha? Você escreveu mesmo? Eu escrevi pra mostrar a experiência paterna, com o filho dentro de casa e o filho fora. E aí eu mostrei o quanto que o pai nunca ele é inteiro quando o filho tá longe. Não é que a gente tá vivendo algo muito prazeroso, muito feliz, e a gente diz, ai, como seria bom se a minha filha estivesse aqui. E a minha filha não é que tava curtindo em algum momento, ela também dizia a mesma coisa. Ai, como eu gostaria que meu pai estivesse aqui. E a gente tem aquela ideia da maternidade como uma força motriz, e até espontânea, natural. E a paternidade parece que não é tão forte quanto. Isso. E é. Eu acho que o homem tá aprendendo a ser menos silencioso, a ser mais fofoqueiro do seu afeto. O fofoqueiro do seu afeto eu amo. É importante que a gente diga, que sofra. A pior coisa que tu pode fazer pra uma criança é ter sempre a mesma emoção. Então se eu tô com vontade de chorar, eu choro no momento, Alê. A criança sabe que eu tô triste, eu não vou esconder da minha criança que eu estou triste. Porque esconder da minha criança que eu estou triste é fazer, é ensinar ela a esconder a sua tristeza. E tem pai que faz isso, tem pai que tá chorando, e a criança chega perto, o que aconteceu contigo? E o pai? Dor de cabeça. Ai, dor de cabeça, eu não aguento mais o meu trabalho. Não é nada, não se preocupa. Não, diz o que que é. Diz que você tá sofrendo por amor. Diz que foi enganado por um amigo. A criança tem o direito de saber o que acontece dentro da nossa alma. Construir o afeto, né? Ela não tem como desenhar, né? Ela não tem como construir o seu imaginário. Eu tenho pavor já de mãe que, por exemplo, o filho cai, começa a chorar, e ela fala, não foi nada, não foi nada. Lógico que foi. Exato! Foi sim! Ou quando a criança tem as janelas na escola. Ai, não diz pra criança que tá cheia de janelas aqui, que bonitinho. É horrível! A criança vai passar o ano inteiro passando a língua. No vazio é horrível! Eu me lembro das minhas fotos na infância que eu fingia, que eu não podia rir, né? Eu fingia que eu era triste. Fingir que eu era triste é ótimo. Me conta quem que você lê? Ah, Pedro Juan Cudierres, eu gosto de escritores passionais, Caio Fernanda Abreu. Porque eu quero comprar também. Ah, eu gosto de... Eu leio muito poesia, João Cabral de Belo Neto, Ferregular. Eu sou um viciado em livros, assim. Eu vou numa livraria... Comprou um monte. Aí compra um monte. Mas eu tenho tentado me controlar, porque na verdade, aquele livro que tu compra muito fácil, tu demora pra ler. E o livro que tu demora pra comprar, tu lê rápido. Se tu pega um livro emprestado, tu vai demorar oito meses pra ler. Tanto é que... Parece que tu vai... É, parece que tu vai torturar o sujeito que prestou. Parece que tu pode prestar livro, entendeu? E já com aquele livro que tu compra e tal, que tu fez toda uma emboscada financeira pra conseguir, aí sim, tu lê rápido. É. A Clara tava falando muito bem de você outro dia, a Clara Verbuke. Eu gosto muito dela, justamente por essa... Ela disse que ela gosta muito de você. Expressividade. Porque você começou a bombar muito no Twitter e aquela coisa, né? Quando a pessoa começa a fazer muito sucesso no Twitter, tem um monte de gente que começa a falar, mas o cara é um b****, o cara é ruim, o cara é não sei o que, o cara é... Mas eu também sou um b****, também sou ruim, também pode ser bom. Todo mundo é tudo isso. Eu acho que eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu acho, o que a Clara falou na hora, quando as pessoas... Eu não sei por que o teu nome surgiu, eu não acompanhei o thread inteiro. Ah, tomara que seja alguma coisa sexual. Tomara, né? É sempre bom. Eu sou um cara que não divide as bolas com aquelas calças apertadas. Divide as bolas é muito broxante, Fabrício. Eu não uso roupão, eu não uso pantufa. Não tem que usar mesmo. Não tem que usar. Eu não uso sunga branca. O que você usa? Boxer? Cueca, boxer? Que tipo de cueca você usa? Boxer. Que é, né Zé? É o que o Zé usa também. É o que tem que usar, né Zé? Só os homens de verdade. Tu entra zero a zero. Tu vai sair perdendo. A pior coisa é que tu sai perdendo já. E que tipo de lingerie que a mulher tem que usar pra entrar zero a zero? Ah, eu acho que depende de cada mulher mesmo. É. Não existe uma lingerie padrão, porque tem mulheres que ficam muito bonitas, com cores fortes, vermelho, lilás. E tem mulheres que com essas cores, dependendo da cor da pele, ficam morgana. Sabe? Ficam mortiça. Morgana! Ficam... 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 Ficam aquela branca de neve. Ficam horrível. Branca de neve. Aí tu não tá tendo um relacionamento, tu tá tendo um conto de fadas. Você... Você deixa... Você deixava sua filha ler contos de fadas ou você acha isso ruim pra... Pra parte romântico, erótica da criança? Não, eu acho importante. Cinquenta tons de cinza são contos de fadas. São contos de fadas, eu diria. Ah, mas não é. Ah, eu acho que aquela fada é muito controlada. Mas é muito... Você não tá... Você não tá... Você não... Você tá construindo um negócio pra pessoa ficar esperando aquilo ali e nunca vai ter, cara? Ah, é... Mas eu acho que é uma falsa liberdade. Exatamente. A gente tem a ideia do bom sexo como aventura. Eu acho que o bom sexo pode surgir da intimidade. Eu acho que sim. Da sequência. Sempre não, mas há mais... Muito surge da intimidade. Tu ficar mais tempo com uma pessoa significa que tu tem mais capacidade de traficar as tuas fantasias sexuais. De desaforar melhor, de ser entendida, de ser incompreendida e continuar transando. Aham. E a gente tem aquela ideia de que o sexo, ele é poderoso quando mais estranheza houver. A gente tem uma fobia do contato. Uhum. Porque a gente tem medo de depender do outro. Uhum. E se é que você é depender do outro, é depender, sabe, do jeito que a pessoa te beija, do jeito que a pessoa te sopra, do jeito que a pessoa te soluça, do jeito que a pessoa te pega. Ai... Desculpa, viu, André? Mas é insegurança. A gente quer ter o doutorado na insegurança. O que a gente quer amar? Pra assim, ó... Olha, sim. Realmente, estou desprotegido. A apesar de, né? Não. O tal do apesar de. Se tu não correr o risco, tu não tem coragem nenhuma. Eu acho que tu tem que ter, assim, ó... A grande alegria vem da tua disponibilidade. Uhum. Viu, Zé? Você vai falar tudo isso pra sua mulher hoje à noite, né? Que eu bem sei que você tá decorando tudo isso aí pra contar pra sua mulher. O Zé tá decorando. Você vai voltar aqui um dia, por favor, me conta o que você tá escrevendo, onde você tá palestrando, etc, etc, antes da gente... É, eu tô sempre nesse giro pelo Brasil, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro... Palestrando. Palestrando. Dando aula também? Ah, dando aula. Eu dou oficina em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu acho que o meu Facebook, o Carpe Leijar, ele já serve como guia pra quem quiser me encontrar. Então pronto, ó. Abacaxi caiu, quer dizer que foi ótimo. Nada como abacaxi descascado. Toda vez que o abacaxi cai, a questão... Sou eu, eu sou o abacaxi descascado por ela. Espero que eu sirva pra um drink e possa servir pra embriaguez. Amei, amei. Desculpa, tô aqui derretidinha. Beijinho, obrigada, obrigada. Coisa mais linda do mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.